Música 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 Nossa eu to de guia Agora vai, vai Eu sou fio mais com um deck Música 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 Tem um lixeira Caralho Matando a portinha Descansar 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 Espera aí Espera aí Não é tanto é que o pessoal caiu pelo buraco Descansar 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 Quis herpes Quis herpes Cara eu tiro tudo o lado dele Vai no E aí Isso é jogador Isso é jogador Tem lixeira. Tem lixeira. Acho que vai rir mesmo, vai rir mesmo. Quase na parede, cara. Tomeu de cima, tô de cima, não sei. Pode matar o bãozinho. Mata, mata, mata. Pode matar, cara. Tá bagulado, é? Tá vindo, tá bagulado. Não morro. Isso tá bagulado. Isso tá bagulado. Isso sim. E eu tô barra zero. Zero, barra zero. Será barra zero? Tô dando atração tática. Sim. Caralho. Portinha, 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 portinha. Boa. Oi? Não, cara. Eu tô acabando, não paro de botar. Tá aí. Vai, velho. Daí, velho. Swag! Plantando, plantando, plantando. Plantando, plantando. Plantando aqui. Nossa. Que sim! Cara, o primeiro saf depois de um mês quase que eu jogo, não sei lá. Primeiro saf depois que ele fica mais. E aí? 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 G1 E aí? E aí? E aí, ele tá ruim também, né? E aí? Vai uma correlation Vai não, cara. Eu tô com medo. Ah, nossa. Vai, ela vai. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Fala. Minha dedosinha. Hã? Nossa, que é esse que ele viu? Não! Eu tô com medo. Eu tô com medo. Olha como você me segue? Ah, muito. Ah, muito bom. Sim. E o Eu arrependo. Muito Doing It. That is how it is. By the way I can't explain it. By the way. Eu matei o Krause, mas eu não... Eu sabia que o Krause tava lá. Sai que a mão, Krause. Vai. Gosta, Krause. Fica bem bravo. Bom dia do mundo.